No Tag de Volta e galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre Alex Sanches. Alex Sanches que já teve aí uma negociação com o Grêmio e está agora na mira do Flamengo. Porém, o jogador pode se transferir para o futebol sul-americano na metade do ano. Na janela que vai bagunçar bastante este futebol brasileiro. Porque diversos clubes vão deixar aí para contratar grandes nomes nessa janela. Grêmio e Flamengo já estão se movimentando para esta janela. E lembrando que o Grêmio está mais louco do que ninguém para trazer um centroavante. Vamos falar sobre isso. Antes eu quero lembrar para vocês aí da ntgimports.com.br. Compra tua camisa de time por lá. A tricolor, essa camisa linda aqui, tu pode adquirir na ntgimports.com.br. Tem manga longa, tem a nova branca, tem a preta, tem a celeste, tem de todas. E lembrando que os preços são os melhores, qualidade maravilhosa, frete grátis para todo o Brasil. E tu pode ainda ter dois cupons para utilizar. O primeiro é o Noteg, que tu ganha 10% de desconto em qualquer compra. Ou então, se tu for comprar uma segunda camisa, adiciona a terceira que eu vou te dar a terceira camisa. Como assim, Noteg? Tu vai colocar três camisas no seu carrinho de compras e vai colocar o cupom COMPRE2LEVE3. Tu vai pagar apenas o valor de duas camisas e a terceira tu vai levar de graça. Vai lá na ntgimports.com.br. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Ou até mesmo o QR Code que está aparecendo aqui na tela até o final do vídeo. Beleza? Curitada, vamos lá. Vamos falar sobre Alex Sanches. Alex Sanches, então, está na mira do Flamengo. 35 anos, Alex Sanches não deve renovar o seu contrato com a Inter de Milão no final da temporada, que é na metade do ano, em junho. Então, a janela de transferência internacional que fechou em janeiro, diversos clubes não conseguiram contratar todos os jogadores que precisavam. O Flamengo é um deles. O Flamengo contratou alguns, mas queria ainda mais. O Flamengo está sempre contratando muitos jogadores. Só que o principal nome, o principal time, que é o Grêmio, também não conseguiu contratar metade dos reforços que precisavam. O Grêmio ainda vai precisar ir atrás de zagueiro, vai precisar ir atrás de lateral, de ponta, de atacante, de meia. Fora que vai sair jogador ainda no meio do ano. Vão sair os jogadores. O Grêmio vai perder o João Pedro Galvão. Então, o Grêmio só vai ter o Diego Costa e o André Henrique, de centro-avante. E se for utilizar o Jardiel da base, é isso. E o Grêmio precisa de centro-avante. Mas é lá que Sanches é a ponta. Ele joga nas três. Ele joga na esquerda, joga de centro e joga na direita. Alex Sanches, que já deu entrevista com vontade de voltar para o futebol sul-americano. Alex Sanches, que já teve negociação com o Grêmio, foi muito próximo de ser anunciado. Alex Sanches, que já foi, inclusive, também muito recomendado por um ex-jogador chileno-grêmista. Então, é um jogador que tem muito a cara do Grêmio. E vir para um time depois de ter Suárez chama a atenção. Mas agora o Flamengo está atrás do jogador também. O Alex Sanches já recebeu sondagens de alguns clubes. E um deles é o Flamengo. Só que lá na Europa, ele também está recebendo. Recebeu sondagem do Galatasaray da Turquia e da Udinese da Itália. Porém, o jogador ainda não decidiu o futuro da sua carreira. O que ele vai fazer, se ele vai ficar na Europa, se ele vai vir para a América do Sul. Mas, de fato, é. Os times brasileiros vão começar a tentar o jogador. Hoje, poucos jogadores de nome têm a possibilidade de vir para o futebol sul-americano. E são poucos na posição de centroavante. E Alex Sanches é um desses jogadores. Então, um no camisa 9. Não sei se ele viria para ser o 9, mas... Poderia ser, né? Está disponível. Pode ser Alex Sanches. Mais uma vez, voltando na pauta do Grêmio. É um jogador que, além de centroavante, joga nas duas posições também dos lados. Então, pode ajudar e muito o Grêmio. Comenta aí embaixo o que você acha sobre Alex Sanches. Bom nome? Sim? Não? Talvez? Quero saber a sua opinião. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu? Falou! Fui!